Ai, ui. Tomei. Tomei muito. Tomei feio. Onde é que eu tô? Enfim, eu tenho que continuar a minha estrada. Ah, dragãozinho. Tá aqui. Aqui dá pra ver. É, que é isso? Ah, ui. Na verdade, eu tenho que ir pra outra cidade, né? Mas, eu tô curioso. Oh, você não vai rebobinar, não? Posso estar me arrependendo vagamente disto. Mas, fazer o que? Ah, quem és tu? Talvez seja uma coisa nova que eu não tinha visto e aí eu me aproveito e... Ah. Cadê aqui? Ridículo. Bem, enfim. A gente tem que chegar na cidade dos coisinhos. Ah, aqui parece ser uma ilha solitária. Que tem... O que é isso? Vontade do sábio. Temos quatro vontades do sábio. Eu não sei o que faz com essa vontade do sábio, mas... Enfim. Eu acho que só tem isso, né? Porque a vontade do sábio é raro. Então, se o negócio é raro... Então, não tem mais nada de importante aqui, né? Eu vou pegar a coisa. Beleza, Jonai. Jonai, tchau. Coisa lindia. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Espero que seja bem. Vamos a mais um episódio de The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. E nesse episódio, nós vamos desbravar uma montanha que deveria ser quente, mas não tá muito quente. Tem alguma coisa errada, porque, tipo, a lava sumiu. E parece que nossos queridos pessoas pedras estão com uns olhinhos muito estranhos e estão muito doidos. Alguma coisa tá acontecendo. Eles estão comendo uma carne muito esquisita. E a gente vai precisar investigar. Mas, antes de nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega o ar e diverti-se, escucha, meus amigos, e para se divertir, mas deixa que eles venham em casa com os corações. E não vou esquecer de aproveitar e se inscreve. Bora lá. Beleza. Tem mais umas coisinhas aqui pra pegar. O negócio é o seguinte... Tem um bagulho muito louco ali. Eu acho que eu vou pegar isso daqui. Eu vou colocar... Não, não é... Pra que você vai rebobinar isso? Só eu mesmo tentando rebobinar um negócio que eu nem sei... Se rebobino não. Enfim. Pega isso daqui. Pega esse negócio assim. Pelo menos assim. Vamos vir pra cá. Seja o que Healy já quiser. Nossa, não dá pra ver nada. Perdi. Perdi. Nossa, tinha um baú ali. Provavelmente tirou tua vontade. É eu que fico na vontade, né? Mas enfim... Nossa. Eu pulei. Eu pulei. Eu acreditei que eu pulei, mas eu não pulei. Enfim, tá tendo alguma... A gente tem que chegar na cidade dos coisinhas. Tem uma batata ali embaixo, mas eu quero que a batata... Se exploda. E tem que descer... Aqui... Uhul. Aqui mesmo. Moeha. Por um city... A cidade do Kentumi. Não tá quente. Por que que não tá quente? Foi eu que não percebi que tá quente. Enfim, se não tá quente, eu estou feliz. Se não está quente. Porque... Dá tempo de eu comprar minha... Minha roupitia. Oi? Não. Dá dormir aqui, não. Essa é uma cama desconfortável, né? Paramba. Esse daqui... Ligaram no USB, tá carregando. Deu, hein? Medonho. Enfim, vamos ver. 700... Oh, mais barato. Você me ferra. A coisa a quanto? 700... 200... Eu tenho alguma coisa... Eu tenho alguma coisa, assim, do meu ser pra vender pra 200? O que é que eles estão comendo essa carne doida? Com esses olhos meio esquisitos. Mano, tá dando medo deles. Eu tenho umber. Eu sei que eu não deveria estar vendendo umber, mas... Eu preciso de 200 conto. Me desculpe mesmo. Eu preciso de 200 conto. Eu não deveria estar vendendo isso. O que é mais que eu posso vender? Que dá grana. Eu tenho alguma receita muito louca que eu fiz que custa alguma coisa. Essas daqui de choque de resistência. Muito obrigada. Beleza. Esse tá meio esquisito. Eu também, tipo... Eu tô conseguindo ficar de boas aqui, né? Beleza. Beleza. Sim. Beleza. E... Isso também. Eu só não vou comprar o capacete, porque o capacete é muito caro. Se você me desse desconto, eu comprava. E pensar que no primeiro jogo eu consegui essa roupa de graça. Quer dizer, só uma parte dela, né? Tô cansado de tentar pegar coisa com os clientes. Não tá nem quente o suficiente pra um... Eu percebi que não tá quente o suficiente. Ninguém vai comprar isso. Beleza. Eu tô aqui em mod boas nesse negócio. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Rainy? Você também não. Não depois dos meus avisos sobre essa carne assada. De pedra. Agora todo mundo tá agindo esquisito. Por causa dessa carne de pedra assada. Que o presidente... E o Nobo... Tá me... Hã? Hey. O que que o Nobo tá fazendo? O que que vocês tão murmurando aí? O que... O que... Vocês tão falando sobre essa... Rocha assada... Hã? E o Nobo... E o Nobo... Presidente da... E o Nobo... O Nobo... O Nobo... Mano... Esse... Molenga virou o quê? Não tem nada pra se preocupar... Na minha opinião. Agora, pariu de pular seus rock chompers... E saiba lá, goro! Então, parem. Ele saiu daqui. Ele saiu daqui. O que ele está fazendo? O que você poderia querer? Olha, esse não é o Link. É tão pequeno que eu quase não notei. Que ideia foi essa? Tipo, falar assim com o nosso estimado convidado. Tudo. Eu devo dizer, Jeff? Você realmente não sabe seu lugar, não? Tergo, diga. Quem agora comanda a cidade de Goron? Yunobu-Ko. E quem está encarregado da Yunobu-Ko? Vamos, Zockery. Presidente Yunobu. Você ouviu isso, bludo? Hum. Nós não precisamos de você. Você não é mais necessário aqui. Hum. Você acha que eu simplesmente vou ficar sentado aqui e... Então, Link. Que negócio traz você a cidade de Goron? Hã? Hum? Minha princesa Zelda? Você está... Você está preocupado sobre algo estranho que está acontecendo? Minha princesa Zelda? Eu vi que ela desapareceu, mas... Me diga se ela ainda está desaparecida? Quer dizer... Eu dificilmente perderia aquelas... A maior vez... Cabelos... Os olhos dela. Hum? Mas o que tem com o cabelo? Ela é a mesma que falou para o presidente Yunobu sobre essa pedra assada. Calma. Vocês dois. Mantenham suas bocas fechadas. Esse amigo é bom. Bem. Como você pode ver... A cidade de Goron está pacífica. A gente não pode ajudar com a princesa Zelda. Então, é melhor... O que está acontecendo? Hum. Bem. Eu preciso ter mais dessa pedra assada. Não posso lhe dar o último inteiro esperando. Yunobu, eu juro. Se você trazer mais um desses negócios, eu... Ui. Você não vai nada com suas costas. Estão horríveis. Ai, minhas costas. Minha dor nas costas. Sim. Hum. O que foi? Ele está no seu nariz. Onde... Você não deveria... Deveria se preocupar com as suas costas. Vergo. Look free. É hora de voltar para o QG da Yunobu. Sim, eles têm um jeito peculiar de se locomover. Que merda está acontecendo? E o Nobu da cidade de Goron? Ele está vestido como um lutador de lucha livre. E todo marrento. Tipo, não é muito dele. Hum. Ah, aquele cara. Costumava... Como fala? É só uma criança me seguindo por aí. Chefe. Aquilo. Chefe, isso. Mas com todos esses negócios, agora... Ele criou a Yunobu. Um grupo de Gorons que trabalha nas minas. Hum. Uma vez que ele começou a cavar... Essa pedra queimada... Yunobu e os outros jovens mudaram. Como assim mudaram? Você me ouviu. Mudaram. Esse tipo... Tudo por causa dessa pedra estranha. Estou percebendo. Bem, todos os jovens agora começam a ficar sentados aqui comendo. Ao invés de trabalhar. Hum. Alguns deles ficam correndo por aí. Tentando pegar mais delas. Hum. Ele não consegue ver. Que bagunça. Nós estamos se metendo. Mas ele continua pancando de bobo. Hum. Se não fosse pela minha espinha dolorosa. Eu iria direto no QG... Do Yuko... Da Yuko Buko. E dava a ele um pouquinho de senso. Mas o QG... Ai. É uma localização... Que da dor. Como você pode ver. Você vai ter que passar pelo campo de mineração do Norte. Ai. Hum. Você me deu dor agora. É. Tem. Mas nessas condições... Eu não consigo nem dirigir o carro. Então... O que eu posso fazer? Passar um... Passar um... 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 Mental aí. Pode ser, né? Meu... Que... 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 Cororoba esquisita é essa? Sei lá. Mas... Esse... Esse pessoal já é assustador naturalmente. Agora tá mais assustador ainda. Ah. Tem uma estátua da deusa aqui. Eu não tenho... Eu não tenho coisa pra te oferecer, né? Eu não tenho coisa pra te oferecer. Ah. Quatro vontades de sábio fazem seu laço ficar mais forte. Hum. Não. Por enquanto, não. Eu não sei o que que eu vou fazer. Ah. Mas essa daqui é só pra sábios. Onde é que eu tô aqui mesmo? Pô, não tá nem quente o suficiente pra usar a roupa. Por que que eu não percebi antes de fazer a burrada de comprar roupa? Se bem que eu acho que provavelmente a gente vai acabar chegando em um lugar que vai tá quente. Se eu chegar em um lugar que vai... É, se eu chegar em um lugar que tá quente... Aí eu me... Eu me assustou todo. Eu tenho... Ó, tá vendo? Essa montanha já tá esquisita que a gente tá vendo lá de longe. Já tava esquisita. Mas eu quero pegar... Garantir pelo menos um teperósico aqui. Maracu... Antes... É... Tem... O... O santuário desse jogo aqui... Não tem como você pronunciar. Sério. O cara pegaram um monte de... De tipo... Má com cá com gu com... Dá com... Sei lá mais o que. E foram misturando tipo sorteio. Vamos lá. Beleza Esse é de boas Hum Hum Tá, o negócio tá um pouquinho assim Longe do que deveria, né Hum Não faz isso comigo, não Peraí 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 Agora vamos pro caminho certo Porque foi muito doideira aquilo ali Êêêê Uhuuu Bem, eu consigo fazer um grupo? Sim Olha, vamos fazer o seguinte Vou ser chato pra caramba Eu sei E eu tô irritado porque eu fiz muita merda lá atrás Então Vai, tá quieta aí Ah, que merda é essa? Será? Será mesmo? Foi Foi, foi uma quantidade razoável Pô, é muito doida essa daqui Uhum Seis também Tchau Quer dizer, tchau não, me dá um negócio aí Luz da bênção, seis Agora tchau Agora que eu percebi Aqui tem um negócio amarelo Nas caras dos Eu tô achando que tem alguma coisa Que meio que tipo, botou Uma super Olha no Como fala, no vulcão Não é possível Um negócio desse É, eu não consigo ver o final da linha Se você pegar esse carro Mas como que eu vou mover ele? A cidade antiga de Gorondia Logo ali Pera Quem é você? Eu não tô fazendo nada não Eu acho que deve ser missão secundária Gorondia é um lugar lendário Onde os Gorons mais velhos da antiga Possumavam viver Eu sei que tem tesouros Incríveis lá Eles tinham uma tecnologia avançada Mas o que nós temos agora? Eu ouvi que eles Andavam em alguns veículos estranhos Eu quero usar um daqueles Carrinhos de mineração Pra achar um tesouro Mas eu não consigo achar Hum Tá bom Isso daqui é uma É uma side quest De Ancent City Gorondia Tá bom Ahn Vamos lá Será que Opa Vou ter que chegar aqui É realmente Alguma coisa Acho que ele tacou Como fala Mas eu não sei mexer Nesse Nesse carrinho Peraí Na verdade eu sei mexer Nesse carrinho E dá pra gente Colocar um Negocinho de vento Né Mas eu não tenho nada daqui Ah não Tenho sim Ali Está quieta aí Vamos lá Vamos aí Vamos mudar uma Opa Obrigado Ahn Isso Ahn Ah Esse é meu carrinho Você pega o carrinho dele E fica puto Quer ver? Não pega ele Não pega ele Não leve ele embora Tá bom Vou pegar outro Se vira aí com esse carrinho Não Depois eu vejo Depois eu vejo como fazer A missão dele Aí eu Aí eu fico feliz Eu tô vendo De fazer as missões Como fala As missões secundárias Junto do Da exploração Das Junto da exploração Dos santuários Que A gente não fez Na região Então eu tô vendo De fazer isso Momentos próprios Então vamos É realmente Tá sem lava Nenhuma Alguém tacou uma rolha No No vulcão QG do Zinubo Pronto Chega Negócio Pra cozinhar Aqui Depois quero muito Daquele Coisinho ali Mas depois a gente vai Calma A quieta A quieta o faixa Onde é que eu tenho aqui mesmo? Aqui 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 mesmo Os dois pinguinhos De gente Estão aqui É você de novo Então você é aquele Que conhece O presidente Junubo Ele está falando Sobre essa pedra Cozida Uma moça loira Bem agora Ninguém está permitido Entrar Eu realmente Não gosto Dessa senhora Mas definitivamente Essa carne cozida É a culpa De todo mundo Estar agindo esquisito E Hum O presidente Junubo Disse que Ele tem Essa máscara Esquisita Que ele veste Que ele ganhou Dessa senhora Também Quem é Essa criatura? Hum Ele sempre Ele era sempre Tão legal Mas depois que ele Começou a vestir Isso Ele ficou Muito esquisito Hum Você é amigo Do presidente Junubo Né? Então Você sabe como Ele criou Junubo Para migração? Então Deveria ajudar As pessoas Que precisavam Dos minérios Essas coisas Mas agora Ele só está fazendo Coisas esquisitas Por aí A gente deixa você Passar Se você conseguir Convencer o presidente Junubo A fazer Junubo Parar De minerar Essas Carnes Esquisitas Hum Ouviu isso? Sim Nós vamos ter O nosso presidente Junubo De volta Hum Bem Está quente aqui Então é perigoso Você ir desse jeito Vai ter que ter Equipamento Hum Nós temos Equipamento Mais Um Já está bom Aí a gente Faz isso Vou precisar De dois Será Puts Ferros Eu não posso Usar arma Com Coisa Droga Parece que é Ela mesmo Mas Esquisito Minerou Minerou Mais Vamos lá Pare com isso Presidente Nobu Você precisa Tirar essa Máscara E voltar a ser Presidente Nobu Que nós Conhecemos Não é Ela Vixe Não é Ela Mesmo Beleza Zelda Está certa Essa carne É boa Faz todo mundo Feliz Só que não Alguém se fingindo De ser ela Ah Você está me zoando Ah Está me zoando Como é que eu estou dando Nisso Ah Ele está Com Espera Ele tem Que ficar Com Tipo Atordoado Assim Vixe Não Não Atordo Se ele não Fica Atordoado Calma aí Meu Deus Como é que ele Fica atordoado Agora não está ficando Agora sim Tua Ui Uh Uh Tua Que usar Pra aproveitar Infelizmente O que aconteceu Voltou As coisas são muito esquisitas Sério Pergo Eu não entendo Tudo parece Tudo parece meio estranho Desde que eu coloquei Essa máscara Eu não é a princesa Zelda Porque assim Já deu pra perceber O caso do cavalo Quando a gente resgatou o cavalo Falou que tipo O cavalo saiu correndo do nada Entendeu Ela está dando uns conselhos Muito estranhos Fazendo um monte de merda Por aí O cavalo dela Fugiu dela Está fazendo barulho esquisito E agora ela fala Para eu botar essa máscara Não é ela É alguém se fingindo Dela Para causar confusão Eu preciso falar com ela Talvez ela possa me dizer Que é uma história Mas pera Onde é que ela foi? É ela Só que não Ixi Isso é muito esquisito Todo mundo está bem? Ninguém se machucou? Mas isso é Pensei que ouviu alguma coisa Bem Mas não importa agora A princesa está fora da caverna Pera Aquela Mulher loira ali Era a princesa Eu preciso perguntar Para ela Sobre a máscara E sobre essas pedras Nós temos que se apressar E falar com ela A única maneira De quebrar Essas pedras É o meu ataque carregado Mas eu realmente Não consigo ver Quando eu estou Carregando Bem Ligue Seja meus olhos E me guie Poder de fogo De um nobo Quando a aura De um nobo Estiver carregada Você pode mirar Em qualquer direção E atirar Ele Então Vamos lá Uf Consegui Vamos lá Vamos atrás dela Não estou vendo Não estou vendo ela aqui Mas espera Hum E aquela coisa Vermelha Saindo da Montanha Da morte Você não se lembra Você nos disse Que aquilo era perigoso E não devemos Chegar lá perto Você me mostrou Você me mostrou Que a mesma coisa Tipo A mesma coisa No castelo Quando ele começou A flutuar Hum Bem Você acabou Se preocupando Que a def Que a def Montanha Ia entrar Em erupção De novo Então Você foi lá Checar E aí Quando você Voltou Da montanha Você está vestindo Essa máscara Agora eu me lembro A princesa A princesa Estava na cratera Da montanha Da morte E ela disse Para eu Tipo Ela me deu E disse Para eu usar Essa máscara Hum Ela vive Dentro da montanha Não mesmo Hum Definitivamente Não é ela Talvez Se a gente For para lá Nós vamos Descobrir Sim Lergo Óscar Eu vou dar uma olhada Na princesa Sim Não posso levar Vocês juntos Mas Eu vou pedir Para ela Para que todo mundo Volte ao normal Esperem em casa Por mim Todo mundo Vai ficar bem E parem de comer Aquela besteira lá Uhum Link Por favor Venha comigo Não mantendo a morte Vamos olhar A princesa Vamos procurar por ela Vamos Vamos Claro que vamos Então vamos lá E agora O que nós vamos Fazer Hum Tem algum Atalho Muito Legal Hum Vamos Vamos Dessa maneira Beleza E vou Sur Por que que eu fiz Dois carrinhos Eu não sei também Mas tudo bem Vamos Vamos É Pô Isso é da hora Isso é muito da hora Espera aí Isso é muito da hora mesmo Ui Urro Ui Espera aí Pronto Acertei Vamos vir por aqui Porque eu acho que aqui Aqui a gente vai chegar mais rápido Será que a gente realmente pode Usar isso daqui Tipo essa mecânica Isso é muito da hora Gostei desse Putz Não vai mais Não vai mais É que a gente vai precisar de um segundo O que é que a gente vai precisar de uma segunda dessa Eu não tenho nem uma segunda dessa Ah não Esses negocinho perdido estão ali Olha isso que ele está mó alto Eu acho que eu vou Eu tenho uma segunda daqui Eu tenho O negócio claramente não Pronto Ó Ali é um coróquio tentando viajar Vamos ver se agora vai São três Tem que dar certo Não sou pesado assim não Eu sou pequeno Confio que vai Vai Isso Isso Chegamos Pô Para de comer isso Seu doido Vai ter que escalar aquilo Mas eu duvido Mas eu duvido que vai dar para escalar o negócio Como fala Eu duvido que vai dar para escalar o negócio Com Com tudo Preciso chegar o meu amigo Quem é o seu amigo Onde que ele está Se for perto a gente leva Se não for você se dane Eita Longe pra caramba Tem um bom coração Mas assim Você vai pendurado Eu quero conforto Eu tenho um bom coração Não adianta O de lá de baixo Eu não falei com ele Então Ok Mas isso daqui Eu conversei com ele Para Para Não Nããããão! Pronto! Para! Obrigado! Pronto! Meu coração agora se anima! Né? Aliás, tem uma coisa muito boa aqui Que eu queria mostrar, mas cadê o... Não tem nenhum ser aqui perto disso? Tem... Ah... Ah, aquela pedrinha ali Acho que aquele... Aquele lá é o seu pedrinha? Não... Aquele ali! Oi! Tudo bom... Hum... Qual é a... Vamos tentar... Essa daqui? Não, mas vamos chegar mais perto dele Assim, você só pode fazer com... Uma vez com cada, tá? Mas tem umas coisas boas... Eu tenho que tomar cuidado para ele não acabar jogando em você Venha! Não... Seu... Burro! Periquito... Burro! Agora eu não sei onde tem outro... Esquece... Depois eu monto... Porque tipo... Quando ele engolha a arma... Ele dá umas propriedades... Então tipo... Tá vendo aqui que tava quase quebrando? Eu vim aqui e renovei... E agora tem durabilidade aumentada... Tá muito bom... Sim... Eu acho que eu vou tentar... Ir escalando por aqui de pouco em pouco... Porque... Eu não tô vendo nenhum outro caminho lá da hora pra gente... Fazer... É... Super tranquilo de escalar nessa parte... Só essa daqui que é meio... Venebrosa porque... Tem esse negócio... Ah... A Miso... Tem sempre um... Bobo no meio... Enfim... Até aqui é de boa... Tranquilo... Só subir aí... Tem vários pontos que você pode... Parar pra... Recobrar a estamina... É só subir aqui... Aí nesse canto aqui... Vai ter que ser nesse cantinho aqui... Porque tem... Esse... Miasma... Eu acho que o vulcão... Deve estar entupido desse... Miasma... Por isso que ele não tá... Com lava... V... 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 Não falei? Tá tudo bem... Entupido... V... 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 Eu vou ficar longe desse miasma, porque esse miasma devora meus corações. Pronto. Chegou? Chegou. Link, aqui. Por esse caminho. Tá bom. Tô aqui. Eu acho que eu veio aqui. Quando eu vim na montanha, eu vi ela aqui. Ela estava exatamente aqui. Então, ela me deu aquela máscara esquisita pra vestir. Depois disso, humm... Ela não tá adiantando. Eu não consigo me lembrar de nada do que aconteceu depois disso. Eita. Ali está ela. Só que não é ela, não. Nós precisamos falar com você. É perigoso. Só que não. Soltou a coisa. Que bobega é essa? Ah, é uma criatura. Moragia. A subida da... Ascensão da cratera da montanha da morte. Como é que a gente derrota isso? Peraí, essa coisa... Quebrou a cratera como se fosse nada. E essa é a rocha. Peraí, é viva? O que é aquelas três coisas? Peraí, são cabeças. É meio difícil de identificar. Tipo, parece um... Uma rocha dançante. Eu nunca vi nada assim. Nem eu. Bem. Se a gente não derrubar isso, não vão saber o que aconteceu com ela. Mas eu não posso carregar daqui. Alguma ideia? Alguma ideia? Sobre o que nós vamos ter que fazer? A sério? A sério? Vai a merda. Não, que tem. Pra quem já derrotou aquela coisa lá no... É, pra quem já derrotou aquilo... Isso daqui vai ser tranquilinho. Pra quem já... Bateu no colgueira. No meio do era. Precisamos ganhar altitude. Eles vamos ganhar altitude mesmo. O bom é que eu não gasto as minhas coisas. Beleza. A gente vai estar... A gente vai estar com muito problema mesmo. Uh. Vamos ali? Vamos. Carrega, meu filho. Carrega. Aí. Oi. Cadê outra? Muito obrigado por cuspir. Porque agora eu já sei onde você está. Mas eu não vou ser gentil por causa disso. Pelo contrário. Pelo contrário. Errei. Moço, volta aqui. Aqui eu vou. Mergulho. Pô, é meio complicado de manobrar ele com isso aqui. Aê, consegui. Ó, pega facinho. É meio complicado de manobrar ele com isso. Bem, o que que foi aquilo? Pera aí, que eu apertei sem querer. Nós conseguimos, nós conseguimos. Mas o que que era aquela coisa de qualquer maneira? Hum, pensei que a princesa andou exatamente aqui. Hum? Mas... Ela não caiu nesse buraco, né? Bem. Isso seria horrível. Vamos, Link. Temos que nos apressar. É, não se preocupe. Aí eu tenho uma pergunta. É, eu acho melhor a gente procurar depois. Santuário. Depois eu procuro o santuário. Vamos lá. Vamos. Segura as carças. Legal. Vamos para as profundezas. Meu Deus. Olha onde a lava foi parar. Tudo para baixo. Talvez. O que é isso? Mostreza marcha. E aí? Hum. Só isso. Só isso. Que bosta. Hum. Por esse caminho. Hum. Bem, eu sabia que... Nem saberia que isso aparecia desse jeito. Dentro da montanha da morte. Agora, olhando perto... Hum. Eu tô vendo que tem muita pedra vermelha. Hum. Por que eu precisaria vir pra cá? Com toda essa pedra passada. Hum? Venha. 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 Sim. Talvez tenha algo a ver com ela, Zelda. Hum. Bem, eu tenho uma pilha de perguntas. Então vamos nos apressar. Vamos. Não me empurra. Não me empurra. Não me empurra. Não tem mais isso não? Não tem mais isso não? Não é por tipo. Mano. Tá cheio de coisa no meu inventário. Eu não tô conseguindo encontrar. Não era pra você ter feito isso, mas tudo bem. Tem mais alminha ali. Hum. Mas eu tô catando tudo. Deixando guardado. Porque quando eu descobrir, eu vou ter bastante. Hum. Eu... A gente teria que fazer o que, exatamente? Vamos construir uma... Não. 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 Não vai vir inimigo agora não, né? Eu tô no meio de uma construção. Ah. Vai ser de ferrar. Ah. Dá um jeitinho isso daí pra me envolver. Obrigado. Não. Nossa. Tá tensinho. Agora vem a minha pergunta. Será que isso vai funcionar? Funciona? Funciona muito. Vamos! Aqui eu vou! Vixi. Não. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Eu posso realizar. Vamos! Aqui eu vou. Aqui eu vou. Coração. Meu Deus. Eu não sei onde eu tô indo. eu acho que eu tô indo em uma estrada totalmente errada peraí, 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 tá rápido demais pro meu entendimento droga 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 peraí ótimo pará de me atazaná peraí por aqui peraí não vou conseguir passar por aqui eu não vou mesmo conseguir passar por aqui eu vou precisar de carrinho mais outro tipo de carrinho aí eu vou te perguntar eu tenho meu deus, peraí, 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 peraí desgraçado não não tá bom, vou salvando um alvo, só de duas agora não, vem aqui não meu deus, socorro aí pará ufa temos um problema questão é o seguinte, eu preciso daquele carrinho eu preciso me livrar de vocês peraí peraí aí ai 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 não quero perder o coração não Pronto Não é exatamente isso que eu queria que você fizesse, mas tudo bem Vem aqui, ok, 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 ok Vou pegar tudo isso daqui Olha isso, você consegue Consegue Ótimo Conseguinte Essa espada até que tá boa, mas eu tenho alguma coisa pra melhorar ela Peraí Deixa eu uso, não posso fazer nada de madeira Beleza Oh, tem que ir Temperatura Aqui eu vou Eita que a outra ligou até o raio agora Eu tava procurando ela pra ligar o raio, eu não achei Eu posso fazer nada Agora que eu já procuro Agora que eu não preciso mais do raio Eu não achei Quer dizer, eu achei Vou pegar isso daqui, isso daqui é muito importante Aqui eu vou Não Horroga Sério que você não vai conseguir quebrar ele Consegue sim Não, não consegue Porque assim ele só vai reto Enfim, vamos pro carrinho Eu não tenho nada pra quebrar isso aqui Eu não tenho Eu tenho isso daqui Aqui quebra Quebra Ótimo Pera Pega, beleza Tem mais aqui Tem mais aqui Não, isso daqui não é nada Tchau Vamos lá Deixa eu colocar o carrinho aqui Menos Oof O negócio com o carrinho Beleza E temos um Acho que a gente pode pegar E aí O que Burro Ninguém viu Não, eu tô Tô só acertando Nas construção hoje Vai Pronto Pessoal 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 É isso? É isso. Ué, saca... Ah, tem um baú aqui. Não, não é baú. É baú mesmo. Flash, ó. Muito obrigado. Tá daqui. Obrigado. Muito obrigado. Não! Esse negócio... Esse é a minha coisa voar. Agora tô chateado. Enfim, tem mais uma alminha aqui pra pegar. Obrigado. Ah, eu acho que a gente tem que ir por ali, né? Lá vamos. Hum, hum, hum. E assim a gente chega... No próximo templo já? Eu acho que sim. Vão lá. Templo do fogo. E depois de muita presepada e lutar contra uma montanha? É, uma montanha. Lutamos contra uma montanha. Vamos ao fundo dela. E agora está a nossa face. O templo do fogo. Mais um templo pra gente se aventurar. Mais isso ficando no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se você gostou, não deixe aquele joinha. Aqui é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. Se não for, inscreve no canal. Deve ser inscreve-se. Se inscreve no sininho. Para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. E até o próximo.